e você já ouviu falar sobre fabricação digital esse é um conceito que tem crescido bastante que é relativamente novo mas que na verdade trouxe apenas um novo formato para um movimento que já tem sido fortalecido né que já existe há muitos anos e agora justamente né antes de explicar um pouco sobre o que essa tal fabricação digital como ela funciona como ela impacta nas nossas vidas eu queria fazer esse resgate na história e tentar explicar um pouco como nós chegamos até aqui e para isso eu gostaria de levá-los a meados do século 20 onde era muito comum nos estados unidos a divulgação de revistas com várias dicas e tutoriais de como você poderia fazer por exemplo pequenos reparos na sua casa ou com a construção de alguns objetos que vão ser muito úteis para o seu dia a dia doméstico e o objetivo principal dessas revistas era ajudar os cidadãos que queriam economizar dinheiro que às vezes não tinham como contratar um profissional para fazer esse serviço bom esse movimento foi crescendo e foi tomando novas formas então além de economizar né de ter essa esse objetivo um novo propósito surgiu para essa manufatura esse artesanato entre aspas dentro das casas foi aí que surgiu mais ou menos na década de 50 o DIY ou em português o movimento do faça você mesmo e a proposta dele deixou de ser apenas economizar mas sim também de expressar né a sua se expressar artisticamente de desenvolver uma personalização em cima dos seus pertences e isso é muito interessante né esse movimento ele ganhou muita força com o tempo e a democratização da tecnologia ajudou muito a pegar toda essa estrutura essa intensidade do movimento maker do movimento faça você mesmo e dá essa nova cara que nós gostaríamos de chamar aqui de fabricação digital então a ideia geral da fabricação digital é justamente essa criação de objeto essa construção de novas invenções por meio de ferramentas controladas digitalmente ok mas como assim rafael controladas digitalmente bom é muito comum na fabricação digital que você use ferramentas como impressora 3d ou como uma fresadora uma cnc uma máquina de corte a laser e eu queria explicar um pouquinho o funcionamento de cada uma delas para trazer de fato esse entendimento de porque se chama fabricação digital e não só uma extensão né do DIY do faça você mesmo bom vamos lá pense primeiro na impressora 3d a impressora 3d uma máquina que funciona de forma muito similar a uma pistola de cola quente então imagine que você possa é soltar né ejetar você vai colocar esse líquido que tá quente e à medida que ele vai se resfriando ele vai tendo esse aspecto sólido e que você consegue montar estruturas com isso bom a impressora 3d funciona de forma muito similar você vai depositando pequenas camadas de um polímero e esse polímero pode construir diferentes estruturas né então nós temos hoje impressoras 3d que imprimem metal madeira resina esses polímeros de plástico e existem testes inclusive para impressoras 3d que trabalham com concreto e até tecidos humanos então a criação de órgãos por exemplo tudo isso acontece a partir do controle dos motores que vão posicionando né essa essa liberação de líquido de resina enfim de material é de forma muito precisa e para você programar esses motores você utiliza o computador você utiliza um processamento digital a outra máquina que eu queria falar aqui é a cortadora laser que funciona de forma muito similar mas ao invés de depositar esse material vai controlar um laser de alta precisão que vai fazer cortes em madeira então você vai desenvolver um arquivo e esse arquivo vai ser lido pela máquina para posicionar esse laser e fazer um corte também muito preciso a cnc ou a fresadora também opera de forma muito parecida aqui ao invés de você ter o depósito do material ou corte a laser você teria uma uma diferente ferramenta uma furadeira uma lixa um torno enfim a idéia aqui é ter quase uma oficina de marcenaria ou até de serralheria dentro de uma máquina só que também é controlada pelo computador eu espero que com essas explicações vocês tenham enxergado esse padrão né todas essas máquinas são anteriormente antes delas de fato desenvolverem a atividade construir aquilo que nós queremos elas são programadas elas são você precisa enviar um arquivo com o movimento dos motores com o modelo que elas têm que seguir para cortar e é isso que define a fabricação digital essa interação entre o universo de programação de construção digital de um modelo que será seguido pela máquina para a criação de um novo objeto e é muito interessante pensar nas possibilidades que nós temos com essa tecnologia existe uma certa democratização né da criação da inventividade por meio dessas ferramentas você consegue elaborar até produtos de forma muito mais precisa com muito mais qualidade e agora com muito mais acessibilidade é muito mais fácil fazer isso você não restringe essa idéia para as grandes indústrias e etc essa é a grande mágica da fabricação digital agora pergunta que não quer calar é como que eu posso colocar isso em prática eu não tenho impressora 3d uma cortadora laser e esses equipamentos muitas vezes podem ser bem onerosos podem ser bem caros então pra de fato democratizar essa idéia junto com a fabricação digital com o movimento maker com diy também surgiram dentro da década de 90 ali mais ou menos em em 1998 um movimento para a criação dos chamados fab labs os fab labs são oficinas pensadas para a fabricação digital então elas têm diferentes tipos de ferramentas vocês podem encontrar inclusive controladores como o arduino e a idéia desse espaço é que ele seja um local compartilhado em que as pessoas podem alugar das máquinas construir suas invenções e trocar idéias se ajudar né nesse processo de criatividade então junto com os fab labs existe também essa cultura né do open design então como nós é muitas vezes trabalhamos essa idéia como robistas né não necessariamente como um produto uma carreira mas algo que possa acrescentar na nossa vida que possa nos ajudar e também a facilitar a nossa própria expressão artística é muito comum que você não precise reinventar a roda então você pode por exemplo buscar modelos na internet que já estão prontos que foram produzidos por outros designers por outras pessoas que compartilham dessa filosofia e isso é muito interessante porque de novo você democratiza esse processo de inventividade então é muito interessante pensar na fabricação digital como um espaço onde que você pode buscar né por esses fab labs por esses espaços makers com oficinas e diferentes materiais para você alugar mas também como uma cultura em que você desenvolve os seus projetos e você compartilha com as outras pessoas dentro de uma rede montando uma verdadeira comunidade de criação bom espero que vocês tenham entendido mais ou menos como que é o conceito como ele funciona e agora eu queria falar um pouquinho de como que a gente pode trazer isso para o universo da jornada da robótica a fabricação digital pode ser de fato um grande diferencial na hora que você vai produzir construir os seus protótipos às vezes um encaixe que está muito difícil vamos pensar por exemplo que você quer construir um braço robótico você pode montar um modelo de encaixe para segurar o seu motor de base para estruturar onde que esse braço robótico vai ficar e tudo isso é muito facilitado dentro desse conceito de fabricação digital então gostaria que vocês fizessem esse exercício em casa e pesquisassem por fab labs por espaço makers onde que vocês poderiam ter acesso a esse tipo de material ao longo das aulas nós vamos trabalhar algumas habilidades para você de fato né poder desenvolver algumas coisas relacionadas à impressão 3d por exemplo mas é importante que você entenda que a internet é a sua melhor amiga nesse contexto então você pode buscar por comunidades por tutoriais e aproveitar o máximo de toda essa democratização não só da informação como também da tecnologia para desenvolver os seus projetos espero que tenha feito sentido para vocês eu vou ficando por aqui e muito obrigado pela atenção até as próximas aulas